Botei câmera em todo o meu mundo no Minecraft e fingi sair do mundo para espiar o que os mobs fazem quando ficam sozinhos Eduarda, olha o que tem ali O que? O que? O que? O que? Fih, tem uma ovelha rosa, é a ovelha mais rara do Minecraft Que coisa mais linda, mas eu deixei lá apertar ela, por favor, por favor, por favor Quer apertar o que, garoto? Hoje a gente vai espionar as ovelhas Ó, ela tá ali, Eduarda, vamos ver o que essa ovelha vai fazer quando a gente fingir que saiu do mundo Ué, Marcelo, como é que a gente vai fingir que saiu do mundo se não existe não, menino? Claro que a gente, Eduarda, olha o chat Meu Deus do céu, Marcelo, você saiu do mundo, mas não saiu Meu Deus do céu, meu Deus do céu, mas o que? Que doideré? O que que tá acontecendo? O que que é isso? É, Eduarda, basicamente eu saí do mundo, mas não saí Na verdade, eu só fiz uma mensagem fake falando que eu saí do mundo Para os mobs acharem que a gente saiu Só que a gente vai estar escondido E como é que a gente vai espionar os outros, assim, o bicho, do nada? Eduarda, a gente tem câmera na nossa mão E agora eu só preciso botar em lugar estratégico Sem que essa ovelha rosa rara Veja, ó, vamos botar uma aqui já, galera, na árvore Oi, ovelha, tudo bom? Fica distraindo a ovelha, tá? Isso Galera, a Eduarda tá distraindo a ovelha Dá tempo de eu botar as câmeras, ó, ó, ó Eduarda, dá uma dançadinha aí Pra ver se a câmera tá funcionando aqui Tá funcionando, galera Já botei mensagem ali no chat Marcelo, como é que a gente vai se esconder? Fih, tu acha que eu sei? Tu sabe de alguma ideia? Vamos cavar pra baixo, Fih, cavar pra baixo Tampa, tampa, Eduarda Tampa, pronto, eu já tô preparado Beleza, Eduarda Por enquanto a ovelha tá normal, né? Mas ela já tá andando estranho Ah, não tá nada, Marcelo Ela tá de boa, tá comendo Fih, tá comendo a grama inteira do meu mundo Tá comendo tudo Só falta ela começar a comer tudo, né? Se ela comesse o mundo inteiro, seria engraçado Não, come o mundo inteiro, porque o mundo... A argumentação tá esquisita, Marcelo Tá, tá vendo se tem alguém olhando ela Meu Deus, Marcelo Que isso? Ela botou um piano E o banco? Só falta ela sentar, não Só falta ela sentar e tocar piano Meu Deus do céu Ela tá tocando piano na minha frente, Eduarda Marcelo, na tua frente não, seu bobo Você tá escondido, fala tanto Eduarda, acho que a gente tá falando muito alto, Eduarda Galera, não fala nada Ela voltou Voltou a tocar, voltou a tocar Tudo bem, tá tudo bem, galera Foi só um alarme falso Eduarda, sabe qual é engraçado? O quê? Ela tá tocando melhor que muita gente aí, tá? Porque ela tá tocando bem, Fih É verdade, ó Fih, pera... Ela vai até agrade... Ela tá agradecendo? Ela tá agradecendo a natureza, que linda Meu, essa ovelha é maluca também, tá, gente? Ela é pianista e maluca, tá? É por isso que eu gosto de ovelha rosa, tá vendo? Ela vai do meu estilo Olha ela brincando com o morcego, ó Ela vai comer o morcego? Eduarda, vamos lá ver o que ela tá fazendo Vamos, vamos Meu Deus do céu Eduarda, não tinha um piano aqui Essa ovelha não tava tocando piano aqui agora Ô, dona, ovelha Vem aqui, deixa eu conversar com você Não precisa conversar assim, não, né? Só a tua cabeça tá girando, hein Mas tudo bem, vai, continua falando Eu preciso falar assim, porque... Cadê? Tava aqui agora Eu vi o piano, ovelha Cadê o piano que você tá tocando? Não sai correndo não, hein Eduarda, ela... Ela tá fingindo que nem tá escutando, Eduarda O que é isso? Ela é uma boa atriz, artista Isso aí, tá certa O que tem a ver? Porque ela sabe... Ela sabe fingir, né, Marcelo? Não tem de nada, gente Galera, encontramos uma vila aqui E vocês sabem que na vila vivem aldeões Né, Eduarda? É verdade, Marcelo Então, Eduarda, o que a gente vai fazer? A gente vai espionar a vida desses aldeões E por que esse aldeão é laranja Meu Deus do céu Meu Deus, ele tá bronzeado, Marcelo Ele pegou muito sol, galera Liga não Mas enfim, Eduarda Vamos procurar uma casa aqui Eu acho que vai ser... Deixa eu ver qual casa eu posso escolher Sim, é do ferreiro aqui, Marcelo, ó Mas essa casa é muito pequena pra botar câmera, Eduarda Tem que ser uma casa mais... Vai ser essa aqui Meu Deus, é um diamante Que foi, garoto? Que diamante? É um diamante No ferreiro Eduarda, deixa eu te perguntar Esse baú que você tá pegando aí é teu? Não, Marcelo Bota tudo de novo Eles vão perceber Você tá falando doido Pô, muito bem Sai, botei até o pão, Fih Vamos sair Deixa eu fechar a porta aqui Fiz nada não, tá? Você viu alguma coisa? Eu não vi nada não Eu nem sei que é você Também não sei que é você não, meu filho Sai daqui Eduarda, já achei a casa que a gente vai botar câmera Vai ser exatamente essa aqui, ó Ó, essa casa é boa, Fih Olha, essa aqui é espaçosa Ela é grande Exatamente, Fih Vamos decorar? Que decorar o quê, garoto? A gente quer ver o que o Village vai fazer Quando a gente sair do jogo Essa câmera é de cinema grandona Tu acha que ele não vai ver? Claro que não Esses caras que são tudo cegos, Fih Não vê nada Vou até botar mais algumas aqui, ó Fih, isso aqui é o Big Brother, Fih O Big Brother Ela tem muita câmera aqui, mas não Pelo amor de Deus Eduarda É pra gente não perder nem um segundo deles, tá? Agora vamos esconder, Eduarda Onde que a gente vai se esconder aqui na vila, meu Deus do céu? Não tenho ideia, Fih Já sei, Eduarda Que cara da bruxa? Vamos esconder aqui, Eduarda Dentro do poço Vamos, 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 galera Fala mais nada, hein Por enquanto, Eduarda Não tem nada de errar Lá vem ele, ó Meu Deus Já chegou olhando pro lado Já apareceu Não, o legal é que ele não percebeu, né? As 500 milhões de câmeras Mas tudo bem, Eduarda Eu acho que ele realmente é cego Ué, ele tá numa mesa ali De uma mesa O que ele tá fazendo na mesa aí, Fih? Ele botou um bolo Ele tá comemorando Porque botou um bolo Mas pelo menos Esse bolo vai durar 50 dias, né, Eduarda? Não é possível que ele coma tudo de uma vez Ele comeu tudo Gente, aparecendo Eduarda, calma aí Eduarda, uma pessoa que come um bolo de chocolate inteiro Em uma só mordida Fica com dor de barriga Meu Deus, ele tá andando esquisito, Marcelo Eduarda, se ele peidar agora Eu sou maluco Ele peidou, né? Nossa Eduarda, tá fedendo muito esse negócio aqui, hein? Nossa, ele tá peidando muito Eduarda, ele vai fazer cocô nas calças Na minha frente Eu não quero ver isso Eduarda, aonde ele vai fazer cocô Se no Minecraft não existe privada, galera? Quê? Quê? Não Não Ele tá fazendo cocô na privada Meu Deus do céu, Marcelo Esse Minecraft tá doido demais Eduarda, sabe o que é o pior disso? O quê? Dá pra sentir o cheiro, tá fedendo Não, não, não Eu não tenho engenheiro, não Caralho Acho que ele tá acabando Mas, Eduarda, vamos ver se ele vai puxar a descarga, né? Porque aí prova se ele tem engen... Ele puxou a descarga Ele não puxou a descarga Ele tirou o privado Ele quebrou o vaso Melhor ainda Mas, Marcelo, ele nem lavou a mão Ah, Eduarda, aí é complicado não lavar a mão, né? Não, pera, pera, pera Para tudo Eduarda, ele lavou a mão na minha frente Eu vou ter que ver isso pessoalmente Eu vou lá Eu vou, eu vou aí, eu vou aí Eu vou aí Cadê, Eduarda? Cadê? Cadê a casa? Qual que é? Cadê? Essa aqui, essa aqui, essa aqui Vamos ver, vamos ver, filho Será que tem alguma coisa aqui dentro? Subiu Fih, tem nem vila, Dimar, cadê? Tem nem vila Era tu? Ele saiu aqui pra fora Era ele, Eduarda Meu Deus Eu vi você fazendo cocô, seu fio adorento Eu vi, eu vi, tá? Nem lavou a bunda Não tomou banho Não tomou banho Apesar que você também não toma banho, né, Eduarda? Eu tomo banho Como é que eu provo? Cheira meu sovaco aqui Nunca mais cheira esse sovaco, fio adorento Galera, bem pertinho da vila A gente achou um Enderman Olha só onde ele tá Vou olhar pro teu olho Vem aqui Não, não, olha não, garota Vamos espionar ele, Eduarda Ele roubou Ele roubou o bloco Me traz esse bloco aqui Já vou botar as torres aqui, ó Tá vendo, galera? Vai ter que botar câmera sim Sabe por que, Eduarda? Vai ter que botar câmera Tem muito ladrão de bloco aqui Vou botar várias câmeras aqui, ó Se bem que o bloco não é meu, né Mas eu vou defender aí a grama Já botei aqui no chat que eu saí do jogo Agora vamos se esconder no chão, Eduarda Rápido, rápido, rápido Deixa eu tampar aqui Tampa, tampa Não fala mais nada Ele tá ali já, Eduarda Eu já tô vendo ele Ó, tá andando, tá no... Tá andando Fazendo nada, né, Ender? Mas aí é... Até eu ando, né? Porque andar é fácil Pera O que ele tá fazendo? Tá fazendo Ele já tá observando... Ih, ele agachou Ele ficou menor Ele agachou Ele virou anão, Fih? O que que tá acontecendo aqui? Ele tá olhando pra água, Marcelo Claro que ele tá olhando, né, Eduarda? Pra quem não sabe O Enderman não pode entrar na água Ele tem muito medo de água Mas que é Eduarda Que tem medo de tomar banho Marcelo, o que é isso? Ele tá muito perto da água Eu tô achando isso muito estranho É porque ele tem medo Ele não pode entrar na água Ah, dúvida... Pera, que é... Que que é... Ele botou um guarda-sol? Ele tá observando... Sabe qual é engraçado, Eduarda? Ele não consegue ficar no guarda-sol Porque a cabeça dele é tão alta O que é isso? Ele botou refrigerante Não, só falta ele sentar na cadeirinha Eduarda, ele tá muito relaxado Gente, ele tá relaxando na beira do lago E parece que ele tá na praia O que que acontece? Hã? Se a gente vê ele na água Que eu acho que isso não vai acontecer, né? Claro que não, Eduarda Ele não consegue entrar na água Ele tem tolerância à água Isso é algo imposs... Eduarda, é impressão minha Ou ele tá tomando banho na minha frente? Mas eu tô tomando banho, mas não O que que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? O que que ele tá feliz? Gente, eu queria tá igual esse Enderman na minha vida Tomando banho Não, tomando banho não queria não Mas na praia, com guarda-sol Marcelo, você admitiu que não toma banho Não, eu só falei que eu não queria tomar banho agora Porquinho Eu sou porquinho, nada Galera, naquela vila que a gente tava tem um creeper Eduarda, vamos espionar esse creeper? Eu vou espionar tudo Sai de trás dele, vai desconfiar, garota Meu dedo Galera, vamos botar as câmeras aqui Já vou botar uma aqui Uma aqui também E outra... O que que vocês estão conversando aí, hein? Sai daí, garota Pronto, vamos botar outra aqui Ficou maravilhosa essas câmeras Já botei que eu saí do jogo Corre, Marcelo Vim se esconder aqui mesmo, atrás da árvore Fih, vou me esconder aqui, galera Vamos lá Vamos acessar as câmeras Por enquanto, ele é só um creeper normal, Eduarda Não tá fazendo nada de estranho Ah, ele olhou pra vaquinha Será que ele vai fazer um carinho na vaca? Gente, olha lá que coisa legal Ele tá batendo na vaca! O que 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 é isso? Ela foi embora, filho Eu também iria embora, filho Tá maluco? Ele olhou a lava O que que ele tá fazendo? É... A lava foi a gente que... Não, ele não toma banho de... Eduarda Ele entrou dentro da lava, gente Meu Deus do céu Ele gosta de fogo? Ele é maluco? Eduarda, daqui a pouco ele vai explodir aí, por conta própria Ah, Marcelo, mas eu acho que ele não tá fazendo nada de... demais Eduarda, isso aí é uma TNT mesmo? Ele... ele tá enchendo tudo de TNT? Será que ele vai explodir, Eduarda? A vila inteira? Meu Deus do céu! Ele atendeu tudo Ele atendeu todas O que é isso? Meu Deus do céu, Eduarda O Creeper explodiu tudo Ah, peraí, ele sumiu, né? Cadê ele? Eduarda, eu não sei, né? Porque eu acho que ele morreu com a explosão Era pra ele tá ali ainda Porque o Creeper morre depois da explosão É impossível ele tá aqui entre nós Rapaz O que que é isso, Eduarda? Eu vou vigiar todos os mobs do Minecraft Quando estão sozinhos E assim descobrir o segredo do Creeper E até mesmo o Iron Guard Eduarda, Eduarda! Ai meu Deus, o que que é? Tá me perturbando por quê? Garota, tu não sabe a novidade que eu tenho Olha o que eu tenho na minha mão, Eduarda Ah, uma câmera legal Eduarda, não é qualquer câmera E sim uma câmera de segurança Uau Você não achou demais, não? Marcelo, é uma câmera normal Ai, tu é chata, Eduarda Meu Deus do céu Ai, 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 ai Com essa câmera de segurança A gente vai descobrir o que que os mobs Os monstros do Minecraft fazem Quando a gente finge sair do servidor Marcelo, bicho é bicho Tu acha que eles fazem alguma coisa? Eduarda, eu acho que eles têm algum mistério Atrás desses bichinhos E a gente vai descobrir isso agora E o primeiro lugar que a gente vai ver O que que acontece de noite É na cidade, Eduarda Eu tenho essas câmeras aqui E vou espalhar elas pra todos os lados Tá vendo, Eduarda? Vou botar aqui Marcelo, bota aqui dentro do pet shop Ah, boa ideia, Eduarda Só tem bicho Eduarda, me diz uma coisa Tu acha que tá disfarçada aqui as câmeras? Vem cá ver Meu Deus do céu Que coisa mais linda Sai daí, cara Vem aqui Vê se eu tô fazendo o bom trabalho Tá disfarçado Menino, tem muita câmera Acho que você exagerou um pouquinho Deixa eu tirar um pouquinho de câmera Que eu acho que é exagerado Vou botar aqui pro outro lado, Eduarda Agora só falta esperar escurecer, né? Pra aparecer os monstros Vou botar aqui dentro do gatilho também Agora marca esse gato aí Que ele nem teu é, Eduarda Vai virar meu sim Tá bom, Eduarda Pode levar pra casa Prontinho, Eduarda E a gente vai se esconder bem aqui do lado de fora Pra esperar a noite cair, tá? Meu Deus do céu, tô no buraco Entra aí, garota No buraco Deixa eu tampar Vai caber meu gato aqui dentro também Meu Deus, ela trouxe o gato na cabeça, gente Vou deixar assim pra ele ficar mais confortável Tá bom, Eduarda Perfeito, Eduarda Agora é hora que os monstros vão aparecer Vamos olhar aqui no monitor Pra ver o que que tá acontecendo lá fora Mas antes Eu preciso botar a mensagem que eu saí do jogo Não vamos saber que eu saí ou não, né? Marcelo da RV e Duda Berude saíram do jogo Eduarda, já tem um Creeper ali do lado de fora Eu tô vendo ele E ele tá procurando alguma vítima pra explodir Eu tenho certeza, Eduarda Marcelo, o Creeper já sabe fazer isso, né? Mas calma aí Esse Creeper tá se movimentando meio estranho, Eduarda Ele tá feliz porque vai entrar no pet shop? Vamos trocar de câmera Eduarda, ele conseguiu entrar no pet shop? O que que ele tá fazendo lá dentro? Marcelo, mas o Creeper não gosta de gato? O Creeper odeia gato É o arco inimigo do gato Com certeza ele vai sair correndo Quando vê os gatinhos ali dentro Mas tá cheio de gatinho lá Ele vai ficar com medo, fica vendo Eduarda, ele tá no mesmo lugar dos gatos Como que isso tá acontecendo? O que que isso tá acontecendo? Ele tá... Ele tá... Quê? Ele tá dando um teste Eduarda, o Creeper é fofinho com gato Eu nunca vi isso acontecendo na minha vida Então é mentira que ele tem medo É tudo mentira, Eduarda Na verdade, quando a gente entra no servidor Ele fica inimigo dos gatos E quando a gente sai, ele faz amizade com gato Já sei, Eduarda Vamos fazer um teste Finge que entrou no servidor aí Ai, ai, poxa vida Entrei no mundo e tô com muita vontade de vir no pet shop Meu Deus, Eduarda Ele tá batendo nos gatos, Eduarda Acho que ele descobriu que você tá aí Ele foi embora Ele foi embora, Eduarda Não vai bater em gato, não Vai correndo mesmo Vai bater em gato Gente, o que que aconteceu? Ele vai te explodir, Eduarda Toma cuidado Eu sabia que isso ia acontecer Meu Deus do céu, Eduarda O que que aconteceu, garota? Menina, ele explodiu lá Foi uma loucura Eu percebi que foi uma loucura Explodiu tudo ali Agora, Eduarda Contra o próximo mob Que a gente pode ver o que faz quando tá sozinha Ah, eu sei de um que ele é polêmico Qual, qual, Eduarda? Qual, qual O Ender Dragon? Não, Marcelo O Iron Golem Iron Golem, Eduarda Aquele portão que protege a vila, né? Sim, sim, é que mesmo Vamos lá agora, filha Vamos lá agora Só tem um único problema, Eduarda Quero ir a pé, não Então vai ter que ir a pé Mas tem um carro Tem um carro aqui Tu sabe o que é esse carro aqui? Isso aí é o ônibus da escola Eduarda, eu não vou roubar Eu vou pegar emprestado Pode entrar aí O gato tá pra fora O gato tá do lado de fora Mas tá tudo bem Gente, isso Ele tá pegando um ventinho Isso é super seguro, tá bom? É cultura Estamos chegando Estamos chegando aqui na vila, Eduarda Finalmente Depois de uma viagem de 365 dias Mas chegamos Demorou demais Eduarda, não fala muito dele não Que o homem tá aqui do nosso lado Olha o tamanho dele Tudo bom, moço? Tudo bagunça É como é que você tá? Eduarda, já sei Bate nele, Eduarda Eu tenho certeza que você é forte o suficiente Vou bater não, sou bom Bate, Eduarda Pra testar Pra ver se ele tá forte mesmo Igual os últimos meses Não, não, não Ele é muito forte, Marcelo Ele vai acabar comigo Vai, Eduarda Você tá fazendo academia Tá dando certo Vai lá Tá bom, tá bom Vai lá Boa, Eduarda Pessoal, vamos já botar as nossas câmeras aqui Que é muito importante Marcelo, vou te ajudar a colocar a câmera É mais fácil, Eduarda Melhor É, por favor Tá cheio de zoolad aqui, gente E de Iron Wallet também, né? Pelo visto É a reunião deles, Marcelo Deixa eles Eu Tá bom, tá bom Eduarda, agora vamos nos esconder Porque agora nem precisa esperar Ficar de noite, tá? Porque o Iron Wallet já tá aqui na nossa frente, né? Então vamos parar de falar essas coisas na frente dele Senão vai desculpar É, é, é Vem cá que você tá chamando pouquinha atenção Com esse gato na cabeça Eu já falei que o Chico não vai sair da minha cabeça Ô Chico, se tu me quiseres Você me acompanha, tá bom, Chico? Vem logo Eduarda, já sei onde a gente vai se esconder Nesse buraco aqui, tá? Menino, isso é perigoso Prontinho, não é perigoso Não, não morreu também Vambora, né? Eduarda, já botei aqui que a gente saiu do servidor Agora vamos ver o que o Iron Golem vai fazer Prontinho, Eduarda Já tô aqui nas câmeras E por enquanto tem um Iron Golem aqui Mas ele tá super normal, Eduarda Não tá apresentando nada estranho Tá andando meio rápido, né? Tá pulando Iron Golem, pula, Eduarda Eu não tenho ideia O Iron Golem tá fazendo pequeno, Aico Ele tá fazendo... Olha, ele botou duas cadeiras ali Mas, Eduarda, eu acho que ele ainda não fez algo de pior Porque ele só tá descansando Todo mundo tem seu momento de descansar nessa vida É verdade, Marcelo Mas agora ele tá indo... Pra onde ele tá indo? Vamos trocar de câmera Ele tá saltitando Eduarda, ele tá indo atrás do village O que é isso? Ele tá botando fogo na vila Ele tá batendo no village Ele tá botando fogo nos village, Eduarda Marcelo, ele não pode fazer isso Claro que não, Eduarda Porque ele é o defensor, gente Pra quem não sabe, ele defende a vila Ele vai roubar o nosso carro, Eduarda Vamos lá pegar o carro de volta Meu Deus do céu Eduarda, vamos cobrar aquele carro lá Cadê ele? É meu carro Cadê o carro? Cadê... Olha ele, olha ele É meu carro Pega ele Volta com o carro aqui Aonde? Ele vai embora, Eduarda Com o carro Não, vem aqui Volta pra ele Pega 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 ele Ele foi embora, Eduarda Ele e o carro Moço Moço, você me ajuda, moço Sai o meu machuado não Sai daqui, Eduarda Que isso, gente Que agressivo Ele ainda me chamou de ferro Mas será complicado essa vida Seu fedoreto, velho Acabou de fazer a mesma coisa com ele É, galera Agora a gente tá tendo que voltar a pé pra casa Porque o Iron Golem roubou A nossa caminhonete Que não era nem nossa Ah, não Mas seu meu pé já tá doendo O problema é teu Vamos lá Vou sentar aqui Se você tá reclamando Pega esse gato Bota no chão Sobe em cima dele Não pode Não pode Sabe aqui, fedoreto Chegamos, Eduarda Finalmente Marcelo, peguei esse porco na rua Achei a tua cara Eduarda, por que que é minha cara? Ah, já entendi Ele tem exatamente a minha cara, né? Meu Deus do céu Eduarda, pode guardar esse porco aqui na tua casa E ó, vou encher a tua casa de câmera de segurança Pra ver o que que ele vai fazer, tá? E você não vai me espionar depois não, né? Não vou, Eduarda Tira esse porco com a minha cara da minha frente Tá, tá bom Desculpa Ele tá me dando agonia esse porco já Tá bom, Eduarda Agora vamos sair daqui de casa E vamos ver o que que esse porco vai fazer Onde a gente estiver fora de casa Ó, ó, ó Vem aqui pro cantinho, vem aqui pro cantinho Tá, 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 tá Deixa eu digitar aqui no chat que a gente saiu Pronto, já tá ali Marcelo, isso tem o sair de verdade Não, Eduarda, não precisa sair não Isso é bom Ai, meu Deus do céu Foi só sair de mentir Tá, deixa eu ver logo essa câmera Prontinho, Eduarda O teu porco por enquanto tá tranquilo Só tá com a minha cara, né? Tá meio estranho, mas tudo bem Ele tá, ele tá em cima da tua mesa, Eduarda Olha, esse porco abusatário Tá em cima da minha televisão Ele tá deitado, deu soltar E ele soltou o peido Eduarda, ele tá soltando o peido O teu porco Ele tá fazendo cocô na minha sala Ainda bem que é Que isso, ele tá explodindo de cocô Gente, esse porco comeu muita coisa, eu acho Vamos trocar de câmera Olha lá, Eduarda Ele tá aqui na cozinha E eu acho que ele vai pegar uma pipipipipipipipoca Ele já pegou a pipoca Ah, Marcelo, ele ia pegar a pipoca minha É, ele já pegou, inclusive Agora vamos ver o que ele vai fazer Ele tá voltando pra sala Vamos trocar de câmera Ó, Eduarda, ele já tá aqui na sala E ele tá olhando pra televisão Não tem nada na televisão Oxi, ele ligou a TV? Ele botou um filme na televisão E tá dançando a música Gente, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu Ele tá dançando junto com os porquinhos E tá comendo a tua pipoca, Eduarda Vamos lá bater nesse porco É bom, gente, Deus Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Eduarda Já tô armado aqui com a minha espada Pega esse porco 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 Vai dar, Eduarda, tá? Você toma Tá comendo a minha pipoca assistindo a minha TV Calma Para de bater no porco, Marcelo O que eu quero é comer bacon hoje Ele tá cagando no fundo Não, pode Tá se cagando de medo, né? Eu vou pegar esse porco Ele não morre? Esse porco é indestrutível, gente? Marcelo, para de bater nos animais Agora ele morreu, Eduarda Mas agora eu vou te bater com cocô Para, para, para Para, 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 Eduarda Para, Eduarda Pera aí, Eduarda Para de brigar comigo Que tem um village bem ali Entrando na tua casa, Eduarda O que é isso? Marcelo, vamos lá ver o que ele tá fazendo Que lá o que, Eduarda? Tu esqueceu que eu botei câmera de segurança na tua casa, né? Ó, vem aqui pra minha casa, tá? Tá bom, tá bom Vem aqui pra minha casa Vamos se esconder E vamos ver o que ele vai fazer lá dentro da tua casa Tá bom, Eduarda Se esconde, se esconde No banheiro, no banheiro Vou esconder Eduarda, por que que tu vai se esconder no banheiro, garota? Tô fazendo cocôzinho, Marcelo Eu tenho que aproveitar as oportunidades Vai logo, Eduarda Vamos esconder aqui dentro do vácuo Eduarda, já tô aqui na tua câmera E ó, tá no teu quarto, Eduarda O village tá aqui, Eduarda O que que ele tá fazendo na tua casa? Ele tá se assentando Ele tá quebrando tudo Meu Deus Ele tá pegando minha escola Eduarda, é o Levi Não era o village Ele tava se disfarçando Hum, eu vou na casa do Levi É agora Calma aí, Eduarda Eu acho que tinha uma ideia Vamos vender o Levi na Shopee Marcelo, Marcelo O plano é o seguinte Qual que é o plano, Eduarda? Vamos nos infiltrar de espiões Aham E vamos usar esses aviões aqui Pra quê? A gente vai pra lua? Ah, Marcelo A gente vai subir pelo telhado Ah, a gente vai subir pelo telhado na casa do Levi, Eduarda Isso, isso Boa ideia A gente precisa de um traje espião Você pode arrumar pra gente? Claro, Eduarda, vem cá Prontinho, Eduarda Meu traje especial está feito Ó, minha máscara Marcelo, cadê as tocas ninjas? Eduarda, eu achei melhor a gente... Na verdade, eu não tinha toca ninja, tá? Eu achei um frango assado na geladeira E eu achei esse negócio feio aí Pra botar na tua cara Meu Deus do céu Vou ter que me contentar com isso mesmo Vamos embora, Marcelo Pelo amor, estamos esfarçados Vamos nos infiltrar Sabia andar de avião, Eduarda? Não sei, estou aprendendo agora também Perfeito, gente Como que decola? Eu estou chegando aqui já, Eduarda Pode pular? Nossa senhora Consegui, cheguei aqui Mas eu estou muito no alto Cuidado pra não bater esse negócio Que o Levi vai escutar, tá? Vem, Eduarda É só pausar aqui, garota Calma, calma Meu Deus do céu, pula Nossa senhora Eita, meu Deus do céu Oxi, vale o que foi esse? Os gatos só O fogo está cagando Eduarda, vamos começar logo nosso plano Vamos, é por aqui, ó Vem cá Aqui tem um telhado Que que, ó Ah, perfeito, Eduarda É pra abrir, ó Ô, Eduarda Eu vou pular na piscina Prontinho, Eduarda Você vai me copiar, né? E se a porta daí não estiver aberta? Já até abri, Eduarda Tu acha que o Levi vai trancar a porta? Então eu vou pular na piscina também Meu Deus do céu Ela adora me copiei Bora, Eduarda Agora a gente só precisa achar um Está hoje a noite Aproveita e fala baixo, tá? Você também Marcelo, eu vou pegar isso aqui de comer rapidinho, tá bom? Não, Eduarda A gente quer pegar o diamante Não é uma comida, garoto Tá bom, Marcelo Por que que tu está dançando, Eduarda? Eu estou dançando? O que acaba agora? Mas vamos lá, vai, vai Eu não sei onde ele está, cara Para de ver Nossa, que banheiro bonito aqui Nossa, ele tem até uma sala de cinema Nunca vi É coisa de rico isso aqui, tá? É, é Ele não chama a gente, né? Claro, ele rouba o nosso diamante Como que ele vai chamar? Ó, Eduarda, eu acho que eu achei o armário dele Fica aqui, ó Ó, ó, ó Aqui é o quarto Tem nada aqui, tem na cadeia de diamante Cara, aqui tem, aqui tem Opa, aqui tem, aqui, aqui tem um pack Boa, já estamos começando a achar diamante, Eduarda Nossa, esse PC dele é muito bom Vou levar para mim que está em falta Nossa, tem um banheiro dentro do quarto de mim Cadeira game está cara, levei também Tem um cômodo aqui em cima escondido, hein? Eduarda, desce daí Tem nada aí não, garoto Eu acho que a gente tem que ir Para um lugar que o Levi realmente está Sabe qual é? No banheiro No banheiro Exatamente Vamos que vamos Só que aqui tem um banheiro Ali tem outro banheiro Gente A casa dele é gigante Tem um monte de banheiro Cadê o banheiro? É, já tem esse banheiro aqui Ele tem três bundas para cagar? Xiii Quem que come pipoca cagando? É tu, né, Levi? Mas, gente, é porque é bom É porque já come e já desce É você que está roubando o diamante da Eduarda, né? Me dá o bom final, menino Me dá o diamante de volta Mas quem são vocês? É uma cara de coisa aqui É uma cara de frango Deixa eu tirar a minha cara aqui A gente está desfartado Eu sou o Marcos do Levi Ai, 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 que susto Exatamente E você está preso em nome da lei, tá bom? Preso não, a gente nem é policial Nossa, é verdade, e agora? Você roubou os meus diamantes Bate nele, Eduarda Bate nele Eu e Eduarda botamos câmeras em todo o nosso mundo do Minecraft E fingimos sair do servidor Para espiar o que os mobs fazem quando ficam sozinhos Beleza, Eduarda Eu acho que o primeiro animal que a gente pode espionar é a galinha, cara A galinha vai botar ovo, fazer cocóricó, comer um milinho no chão Eduarda, então vamos botar nossas câmeras aqui já pra ficar de olho nessa galinha aí, né, filho? É, eu acho que não vai acontecer muita coisa não Mas pode botar aí, pode botar aí Vamos ver das dúvidas, né, Eduarda? Vamos ver Beleza, eu botei uma câmera ali Você tem algum palpite de algum lugar de câmera boa aqui, filho? Olha, eu acho que dá pra fazer um negócio maneiro assim, ó O quê? O quê? Calma aí, calma aí Põe aí, ó Pronto Meu Deus, Eduarda, tu demorou esse tempo todo pra fazer uma torre de terra? Gostei, ficou até bonito, tá Deixa eu ver outros locais aqui pra gente botar mais uma câmera aqui nessa árvore Porque eu acho que merece uma câmera Eu preciso botar uma câmera aqui atrás também, né? Vai que a gente vê alguma coisa aqui atrás Mas beleza Eu acho que tá bom, Marcelo Você botou muita câmera Eduarda, eu sou maluco, né? Eu quero ver se acontecer alguma coisa de errado Eu vou ficar sabendo Ok, Eduarda Agora, gente... Eita, eu cuspi minha câmera, Pedro Agora a gente tem que se esconder em algum lugar, né, Eduarda? Porque senão elas vão saber que a gente tá aqui, né? Vamos se esconder debaixo da terra, né, meu filho? Porque senão, ó... Ah, você tem um ponto positivo, Eduarda Debaixo da terra talvez esteja um lugar Então pôr direitinho Ó, 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 vamos falar baixo Pra galinha não escutar lá em cima, né? Porque a gente tem que espionar ela E pra ficar ainda mais legal Eu vou dar esse comando aqui no chat Agora os móveis vão achar Que eu e Eduarda saiu do jogo Beleza, conseguimos entrar aqui dentro da câmera Ó, eu consigo dar zoom também E por enquanto nada de anormal, Eduarda Já tô vendo uma galinha ali, ó Marcelo, olha, olha, olha aquela galinha ali Ih, é mesmo, filho Tem uma galinha pulando, Eduarda Meu Deus, ela quebrou o mato Eduarda, tu tá vendo isso? Meu Deus Agora que eu percebi que ela tá quebrando os troços Pera, a galinha não quebra bloco Nunca vi isso acontecendo, gente Tá, ela tá passeando agora Ó, essa galinha tá meio suspeita, Eduarda Eu acho Que isso? Meu Deus do céu Eduarda, me fala... Como assim? Me fala que você tá vendo isso Eu tô vendo isso Impressão minha A galinha botou fogo Pra mim, galinha botava ovo, né? Só que essa aqui tá botando fogo Ok, eu tô vendo ela ainda Ela vai sair do campo da minha visão Deixa eu mudar de câmera Calma, calma, calma Eu preciso pegar essa galinha em algum momento Ali, 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 galera Cadê, cadê? Olha ela ali Será que ela vai agir de novo? Ela tá botando fogo no mato? Na floresta? Mano, então é isso Meu Deus, nega Ela é maluca, a galinha Meu Deus do céu Então é isso que as galinhas fazem Quando a gente sai do Minecraft? Que coisa maluca Cadê, cadê, Eduarda? Cadê aquela galinha? Eu não tô achando ela Gente, cadê, cadê? Nossa, tá pegando fogo em tudo, Eduarda O que que ela fez, Marcelo? Ela botou fogo no mato, minha filha Você não tá vendo isso aí, não? Ô, que galinha maluca Ainda tem um negocinho de água aqui, ó Agora, por quê? Eu não sei, né? Mas tem Ok, Eduarda Vamos procurar outro animal Pra gente espionar Eduarda, tem uma vila ali na frente Vem cá Porque, ó Vamos tentar espionar Esse Iron Golem aqui, filho Porque, ó Tem village também A gente pode tentar espionar os dois, Eduarda Verdade, verdade Eu acho que do village Pode ser que dê Dê ruim, né, Marcelo? Por quê? Pode ser que dê ruim Ah, sei lá, né? Vai que ele tá tomando banho Você tem um ponto Mas village nem toma banho Deixa eu cheirar ele aqui, ó Menino fedorento Sai daqui, velho Tá, Eduarda Deixa eu espalhar aqui as câmeras Pra gente pegar esse Iron Golem aqui Vê o que ele tá aprontando por aí Eu vou botar uma aqui Aqui, ó, Marcelo Outra aqui Aonde, Eduarda? Aqui, bem na testa da casa Aqui, ó Então, toma Na testa da casa Beleza Eu acho que a gente botou Câmera suficiente já, velho Eduarda, agora vamos esconder Dentro dessa casa aqui, garota Vem, vem, vem Ai, que casa pequena, Marcelo Minha filha A gente só quer se esconder A gente não quer nem morar nela Ó, pronto Agora, vamos digitar aquele comando no chat Pro Iron Golem achar que a gente saiu do servidor Só que não Pronto Comando digitado, Eduarda Eduarda, já tô vendo o Iron Golem Por enquanto ele tá parado Não tá fazendo nada de estranho Ah, tá aqui normal Meu Deus, ele vai Não, ele tá defendendo a vila É o que ele faz, né? Que isso? Ele tá quebrando a plantação Por que ele tá fazendo isso, Eduarda? Eu não tenho ideia Por isso que quando a gente entra no servidor Às vezes tá sem planta nenhuma Porque esse bicho fica quebrando Será que ele vai bater nesse village? Não, né? Não é possível Pelo jeito não, Eduarda Ele tá bem tranquilo Só tá analisando Nossa, ele jogou muito pra cima o village Meu Deus Luta! É luta! Meu Deus, eles estão brigando, Eduarda Tu tá vendo isso? O que é isso? Ó, o outro tá... Meu Deus Matou o Iron Golem Mano, eu tô começando a ficar com medo do Iron Golem, galera Não me fala que ele faz coisa mais maluca O que é isso? O que é isso? O brinquedo de criança? É um velotron O que é isso, Marcelo? A cerninha dele Eduardo, ele tá andando de velotron Ele fica igual um doido Olha lá Tá, deixa eu sair dessa câmera E ver se ele realmente tá fazendo isso Vamos lá ver, Eduarda Vamos lá ver Cadê, cadê, cadê? Cadê esse doido? Cadê, cadê? Tem ninguém aqui, filho Ué? Ó, pelo menos tem aqui os ferros A prova Tem uma prova aqui Isso aqui é uma prova Isso aconteceu Porque você viu que ele matou o Iron Golem aqui, né? É, eu vi o que você viu Eu não tô ficando doido, não Você viu o que eu vi, então, né? Eu vi o que você viu Pera, o que que eu vi? Menino, você viu o Iron Golem doido? Ah, foi isso mesmo Eu já tinha me esquecido aqui Ô, Jorivaldo Você viu alguma coisa? Ele não viu nada, Eduarda Eu acho que ele tá maluquinho, tá? Meu Deus do céu Eduarda, cansei de ser enganado Agora eu quero ver o que os villagers estão fazendo Enquanto a gente tá fora do servidor Meu Deus, olha o que que tem aqui, Marcelo Tem uma privada aqui, velho Marcelo, eu não quero vigiar os villagers, Marcelo Porque você acha que ele vai fazer cocô? É claro que ele vai fazer cocô Eu quero ver ele fazendo cocô, Eduarda Calma aí Eu vou botar uma câmera bem aqui, ó Pra espionar Até porque ele não tá nem vendo, né? Não, ele não tá vendo Não, não dá pra ver essa câmera Dá pra ver? Dá, mas ele finge que não tá vendo, Eduarda Tá, vamos se esconder onde agora? O que que tu acha? Então, eu achei legal a gente se esconder Dentro do poço Dentro do poço, Eduarda Ninguém tá vendo a gente Você me viu? Você não me viu? Eu te vi? Também não te vi Deixa eu descer aqui Beleza, comando dado, galera Ok, por enquanto Não tô vendo nada de estranho Tem um villager aqui Eduarda, você viu ele andando? Eu tô vendo Eu tô vendo que ele tá Deixa eu dar um zoom nesse villager aqui Que ele já tá meio estranho, né? Ok, perdi a visão dele Ele voltou, ele voltou Peraí, voltou, voltou Não tá fazendo nada Ah, Eduarda, tá normal Pensei que... Peraí, pra onde ele tá indo? Meu Deus Ele tá andando dentro da casa Ele tá andando dentro da casa Deixa eu trocar de câmera Onde, onde? Entrei, entrei Calma, calma, calma Ó, ó, ó Ele percebeu a câmera? Não, não percebeu Não, não percebeu Ele tá tranquilo, ele tá tranquilo Tá, tá Ele olhou a privada Ele olhou a privada Ele tá fazendo cocô Tá escutando esse barulho de peido? Ai, que nojo Ai, cara Por que você ativou o áudio, hein? Ele tá fazendo cocô na minha frente, Eduarda Saiu da privada Tá, ele deu descarga Ele nem deu descarga Ele deu descarga Ele deu descarga Eduarda, isso pode? É, pode, né? Porque é bom que ele é higiênico Que higiênico, garota? Ele nem limpou a bunda Tá, maluca, Eduarda Vamos sair dessa vila aqui Eu não quero mais Pelo amor de Deus Só tem vila de maluca aqui Sai Eu tô com trauma Agora minha mente só tem cocô Eduarda, tem um Enderman aqui, Eduarda Ai, que bonitinho Tem um negocinho rosa, assim, brilhando Bonitinho Ó, ele bate que é um catiço, tá? Ele é poderoso esse bicho aqui, fi Ó, e Eduarda Vamos espionar ele E ele tá até olhando pra você, Eduarda Acho que ele gostou de você É que eu gosto de rosa É, não tem muito a ver não, né? Voltou, Eduarda, voltou Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá, vamos logo botar aqui as câmeras de segurança Pra gente espionar ele Botei nos lugares estratégicos, cara Agora, Eduarda, vamos se esconder Debaixo da terra, nunca falha Debaixo da terra, nunca falha É, debaixo da terra é um lugar perfeito, né? Vamos esconder aqui Espera, deixa eu botar esse bloco aqui Agora vamos botar aquele comando Que nunca falha também Beleza, botamos Beleza, Marcelo Acho que até então nada de errado, né? É, por enquanto tá tudo tranquilo, Eduarda Eu acho que ele tá só passeando, né? Você tá vendo? Ele tá observando Será que ele tá procurando a gente? Será? A gente tá bem ali, Eduarda Não fala que ele tá procurando... Ele viu a câmera! Troquei, troquei de câmera, Eduarda Pera, ué, ele percebeu ou não percebeu a câmera? Não sei Ó, ele tá vindo... Ai, quase que ele olha pra gente de novo Tá, ele tá perdido Ele quebrou um bloco! Ah, mas eu acho que ele tá procurando nós, véi Ah, Marcelo, eu acho... Tô nem aí Ele não vai achar Ele não vai achar Enderman é mais inteligente, né? Ele se ligou que tem alguém observando ele Porque ele tá com uma... Tá meio... Ué, peraí O que que é isso? O que que é isso, Eduarda? O que que ele tá fazendo? Pera, é um chuveiro Mas Enderman tem medo de água Claro que ele não vai tomar banho na nossa frente, né, Eduarda? Isso é... Não, eu acho que isso é impossível Não, é impossível Porque Enderman tem medo de água Pera, ele ligou Quê? Meu Deus do céu! Ele tá tomando banho na minha frente! Marcelo, o Enderman tomando banho! Ele tá cantando, Eduarda Tá escutando? Nossa, mas ele canta mal, hein? Nossa, ele canta muito assim Olha a música que ele tá cantando Acorda, Pedrinho Eu já cansei dessa música Opa, eu acho que ele terminou o banho dele Desligou, desligou Desligou, ok Tá bom Tranquilo, tá Ele terminou o banho Tá ali tranquilão Aproveitando o sol, né? Será que ele tá se secando, Eduarda? Acho que ele cansou de água, né? Porque ele é um Enderman Pera Que isso? Oi? Que que? É o quê? Marcelo, o Enderman tá na banheirinha Tá na hidromassagem Mas, Eduarda, o Enderman tem medo de água Esse é o problema Fora do Minecraft Quando não tem ninguém vendo Ele gosta de água, né? Gente, que absurdo Vamos lá ver, Eduarda Vamos lá ver, Eduarda Vamos ver, ok? Não É, ele sumiu Eu pensei que ele ia estar... Eu acho que ele saiu correndo desembestado Nem levou as coisas dele Nem levou, pelo menos, Eduarda Podemos tomar banho Na banheirinha Boa, garota Caraca, pera aí Tu entrou dentro de miga Chega pro lado Chega pro lado Eu não sei Calma, eu não sei Tá, pelo menos a gente tá tomando banho, galera Tranquilinho Nossa Água tá quentinha, né, Eduarda? Tá não Você fez xixi Eu vou até tomar outro banho aqui Nojento É, eu fiz xixi Eu esqueci de avisar É, que nojo, mané Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Já deixa o seu like E comenta aqui embaixo O que você achou, hein Se inscreva-se no canal E ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Segue eu, Eduarda, lá no Instagram Que a gente posta Várias fotinhas bonitas lá, galera E se inscreve no canal da Eduarda Que tá aqui na descrição Então é isso, galera Valeu Valeu Tchau É pra vocês Tchau 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 Tchau